E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, quem na área trazendo mais um vídeo pra vocês E a você que é inscrito no meu canal, o meu muito obrigado Você que não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo Deixa aí o seu like de visitante e gostando do conteúdo do canal Inscreva-se e ative o sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos, tá ok? Pessoal, hoje eu quero trazer pra vocês mais um tema KLWP E dessa vez é um tema bem futurista, pessoal Alguém aí já assistiu o filme Tron? Ainda não? Ou sim? Então, vou mostrar pra vocês como que é E vocês vão gostar muito Pra quem já assistiu o filme Tron, sabe do que eu tô falando Como que é o estilo do filme É um filme bom, bem futurista E até que é legal Mas primeiro, pessoal, antes de entrar Vamos mexer aqui no Nova Launcher Clica aqui no botão Home Configurações Área de trabalho E aqui, ó Sobreposição de widgets Sobrepor a posicionar Deixa marcado Sai dele E vem aqui em Dock Dock desativado E aparência Aparência Mostrar barra de notificações, pessoal Deixa desativado Beleza? Aqui tá mostrando porque eu tô dentro aqui das configurações Então ela tem que aparecer Mas Deixa ela desmarcada Depois ela vai sair pra você ver ela Dá um escorrega pra baixo E pronto Beleza? Agora, pessoal Agora vamos também Aqui no gerenciador de arquivos O link que eu vou deixar pra vocês na descrição É o link do Mega, tá bom, pessoal? Vocês baixando pelo Parei Vocês vão vir aqui, ó Na pasta Mega Mega Downloads E vai tá aqui, ó Tá bom? Eu creio que seja esse aqui Você vai simplesmente fazer o seguinte Marca ele Corta E sai Vem aqui em Custom Wallpapers E Coloca aqui dentro Beleza? Clica em Colar E joga ele aqui dentro Beleza? Ele já está aqui Tá bom? Então vamos sair agora E agora Vamos abrir o KLWP Vem aqui, ó Pessoal No canto superior esquerdo Três tracinhos aqui E Carregar pré-definição Uma vez que você jogou lá Na pasta Wallpapers Ele vai tá aqui, ó Pessoal Tá bom? Na pasta Exportado E tá aqui, ó Tecotec Tá bom? Aquele mesmo que eu marquei pra vocês Tá? E é só vir aqui, ó Clica nele Agora só esperar carregar Pronto Configurações carregadas Agora, pessoal Nós vamos fazer o quê? Dar um toquezinho aqui Pra ele poder acertar A telinha dele E agora, pessoal Vamos aqui As configurações Primárias Tá? Clica aqui No Globo App Chrome Editar Pra quem já tem o aplicativo Pra quem já tem o aplicativo do Chrome Pessoal Não precisa Não é necessário fazer o que eu vou fazer agora Porque eu não uso o Chrome, tá? Eu tô com o marrom customizada Então O Chrome que tem pra mim Pra mim É esse Chrome 1 aqui, ó Então eu clico nele E já está habilitado, ó Posso clicar de novo Aí, ó Chrome Tá bom? É isso Câmera, pessoal A câmera Ela aqui Por mais que esteja com o K aqui Mas ela se tocar nela Ela não vai abrir Então O ideal Clica aqui em editar Toca nela Clica em editar Tá? E vem aqui em câmera Pra quem Ó, pessoal Essa aqui Eu tô fazendo essa modificação Por quê? Porque o meu aparelho É a ROM customizada Tá, pessoal? Pra quem tem a A ROM genuína do aparelho A ROM estoque do aparelho Essas configurações aqui Elas são padrão Então não precisa nem mexer Tá bom? O Chrome, câmera e telefone Não precisa Instalou o aplicativo Fez tudo certinho É só abrir aqui E pronto Eu tô fazendo essa modificação Porque eu tô com a ROM customizada Tá? Então se você está com a ROM customizada também É necessário que você faça O mesmo procedimento Que eu tô fazendo Telefone Editar E aqui É o telefone Pronto Tá feito Agora Nós vamos mexer aqui, pessoal Nessa parte aqui, ó Nós vamos caçar Esse daqui Então nós vamos vir aqui Cadê? Desculpa aí se eu passar, tá, pessoal? Posso acabar passando aqui É normal Acontece Vamos lá Aparece Grupo empilha não Aqui, ó, pessoal Grupo empilha Aí Vai vir aqui Texto 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 de novo E aqui É só Mudar o nome Pode colocar Seu nome Ou algum outro nome Que caiba lá Tá bom, pessoal? Que não fique muito grande Seu nome Seu apelido Prontinho Dá um ok Pronto Modificado Agora Dá um voltar E aqui Aqui Primeiro texto E agora Nós vamos apagar Tudo isso aqui Tá bom? Pronto Agora Vamos colocar Aqui Uma outra frase Pronto Deixa essa frase Aqui Dá um ok Pronto Aí Beleza? Agora, pessoal Nós vamos fazer O que? Como eu disse Para vocês Tá? Aqui, ó O drawer De aplicativos O chrome Ó Tá? O chrome Aqui eu posso Mexer também Porque aqui Já é outra tela Tá bom? Posso configurar Aqui de novo Clicar e colocar O chrome Daquela mesma Daquele mesmo procedimento Tá? Telefone E câmera Aqui embaixo Lembrando Que Para quem tem A ROM genuína Do pareio A ROM estoque Original Não precisa Não precisa Fazer essas alterações Aqui Certo? Principalmente Esse aqui Porque é o botão De drawer Se você alterar Esse aqui Você não vai conseguir Abrir o drawer De aplicativos Então Deixa do jeito Que tá No caso No caso desse aqui É para ROM Customizado E ROM genuína Porque esse aqui É drawer Então Não precisa nem mexer Só nesses aqui Para quem tem A ROM customizada Agora pessoal Nós vamos fazer o que? Vamos clicar aqui Nesse primeiro aqui Primeiro quadrado Aquele Designa dele É quadrado Sei lá Como é que fala Vamos dar um Sair aqui Sair Agora nós vamos Achar ele aqui É App Vamos lá App Clica aqui Ó Já marcou O quadrado Lá em cima E agora pessoal Eu vou mostrar Apenas o caminho Para vocês Tá? E vocês Vão fazer A modificação Então vamos lá Ó Grupo em pilha Não mexe nenhum Desses aqui Tá bom pessoal? Apenas grupo em pilha Que é onde está Os aplicativos Ó Aqui as três linhas De cima Tá? Câmera Galeria E Pencil Tá aqui ó Lápis Beleza? Clica nele No caso a câmera E agora Para você querer mudar O aplicativo Para você querer mudar A função dele Vem aqui ó Em toque Abrir o app Tá? Aí ó Tá marcando aqui Esse aqui é o aplicativo Que eu estou usando Para gravar Até a linha do pareio Tá? Marca aqui Clica nele Aí ele vai abrir O menu de aplicativo Para você dar Outra atribuição Para ele Certo? Galeria Mesma coisa Só que no caso Galeria Aqui não precisa mudar O nome Tá pessoal Texto E texto Não precisa mudar O nome Galeria Em inglês Então está fácil Aqui de identificar Então vem aqui ó Toque App Tá? Clica aqui Aí você vai Espera carregar Tudo certinho Achou a galeria Aqui Pronto É só atribuir Galeria E pronto Beleza? E o pencil E o pencil A mesma coisa Agora que a parte De baixo Aqui ó Os quatro Os quatro De baixo Mesma coisa Tá bom pessoal? Clica nele Vem aqui Em toque E Abre o app E aqui embaixo Você vai trocar Beleza? Com todos A mesma coisa Se assim você quiser Se não quiser Não precisa nem mexer Certo? Agora vamos sair De novo De novo E agora nós vamos aqui Internet E pra tocar internet Pessoal Tá vendo esses Cinza aqui em cima Aqui Desses 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 sete aqui Tá vendo aqui em cima? Clica nele ó Mudou Tá vendo? Aqui no meio É Ó A Play Store Não precisa mexer Certo? Agora aqui pessoal Nós vamos ver aqui ó Internet Aqui embaixo E aqui ó Sobreposição Cadê? Isso mesmo ó Retângulo SMS Facebook WhatsApp Círculo No caso desse círculo É esse do meio Youtube Aí ó Tudo aqui pessoal Ó Certo? Agora Pra você poder fazer A modificação É a mesma coisa Só que aqui Você vai ter que fazer A modificação E mudar o nome Eu vou fazer Eu vou dar um exemplo Aqui pra vocês Tá? De apenas um E o E aí nesse um Você segue os Outros como padrão Então vamos Pegar aqui Esse BBM Aqui ó Marca ele Primeiro nós vamos Vim aqui No toque Pra poder trocar ele Ó Abri o app Clica em BBM Agora nós vamos Colocar um outro aqui Pessoal Que Que mexa aqui Que Que trabalhe a base Da internet Fazer o seguinte Eu vou colocar Esse aqui ó ACMarket Pronto Tá marcado aqui Agora nós vamos Fazer o que? Sai Volta lá de novo Em itens Ó Texto BBM Clica nele Texto de novo Ó Clica aqui na Na tarja preta E renomeia Pronto Dá um ok Aqui em cima E tá mudado Ó lá Pode ver que ó Tá mudado ACMarket Beleza? E com os outros É a mesma coisa No meu caso Do YouTube Porque o meu YouTube É o YouTube Black Não é o Original Pra mim é fácil Então eu só faço Isso aqui ó Deixa eu sair Vou achar ele Aqui embaixo Vamos achar ele Aqui YouTube Então eu venho aqui Um toque Abri o app YouTube E pronto Tá feito Sair Vou sair Cancelar aqui Porque senão Saiu tudo E agora pessoal A modificação Tá toda feita Clica aqui no botãozinho Pra poder voltar A tela normal Que estava Certo? E agora No cardzinho Aqui em cima Pra salvar o seu projeto Todas as modificações Tá salvo Beleza? Agora Só sair Carregou Clica aqui Pronto Saiu Olha só Pronto Pessoal Aí Tá feito Ó Vamos ver Os aplicativos Olha aí ACMarket Tudo certinho Aí ó Tudo legalzinho Tudo modificado Certo? Se eu clicar no YouTube Vai abrir Só que Como eu estou sem internet Ó Tá? Então Não vai abrir Olha lá Modifica aqui Tá vendo aí Ó Certo? E é isso pessoal Ó Deixa eu ver Vamos ver aqui Clica aqui Sai dele Ó Calendário Tudo certinho Clica aqui Clica aqui ó Olha aí Calendário As 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 comemorações De cada Tá certo? De cada dia E é isso Pessoal Se você gostou Dê like Tá bom Se não gostou Dê like também Pessoal Dá um trabalho Dá um certo trabalho Pra poder Editar os vídeos Pra poder Tá trazendo pra vocês Com maior qualidade Então Me ajuda aí Tá bom Se inscreva no meu canal Ativa o sininho Pra estar recebendo Notificações De novos vídeos Beleza? Conto muito Com o seu like Quem que se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau